Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa hoje em Los Cabos, no México, de sessões de trabalho da sétima cúpula do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Fortalecimento da arquitetura financeira internacional e o sistema financeiro, inclusão financeira, desenvolvimento e crescimento verde, infraestrutura e segurança alimentar são os temas em debate hoje. Ontem, a presidenta Dilma participou da primeira plenária do G20. Os líderes dos países integrantes do grupo discutiram o tema Economia Global e Estrutura para o Crescimento Forte, Sustentável e Equilibrado. Os objetivos desse debate foram discutir as perspectivas econômicas globais, o conteúdo do Plano de Ação para o Crescimento e Emprego e avaliar o cumprimento dos compromissos políticos anteriores. Bom, foi um dia também com vários encontros bilaterais com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, com o primeiro-ministro da Itália, Mário Monte, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e também ainda com Angela Merkel, como vimos na imagem, a chanceler alemã. A presidenta Dilma Rousseff participou também de reunião do BRICS. O grupo, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, decidiu pela criação de um fundo de reservas para socorrer países em dificuldades financeiras. A decisão foi tomada ontem durante o encontro de líderes na cidade de Los Cabos, no México. Veja a íntegra da entrevista concedida pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, após a reunião do BRICS. As economias emergentes, mesmo as mais dinâmicas, é uma crise que vai além dos problemas financeiros que foram identificados na Grécia, na Espanha e em outros países. É uma crise que afeta também o crescimento da economia mundial, o comércio da economia mundial. E, portanto, o antídoto para essa crise vai além das medidas que estão sendo tomadas pelos países europeus. É preciso implementar, ao lado das medidas de saneamento do setor financeiro, da capitalização dos bancos, é preciso implementar medidas para estimular o crescimento das economias. É preciso pôr em prática programas de investimento na zona do euro, de modo que a economia volte a ter um crescimento, volte a ter um dinamismo. A manutenção da Grécia, da zona do euro, ela ajuda, mas não resolve o problema. Tanto é verdade que os mercados continuaram nervosos, apesar dessa definição política da Grécia. Existe um problema de confiança. Os mercados e as populações perderam a confiança nas soluções que estão sendo implementadas pelos países da zona do euro. Portanto, significa que as medidas que estão sendo tomadas não são suficientes para enfrentar os problemas que, ao invés de diminuir, estão se agravando. Nós estivemos reunidos em Cannes, há sete, oito meses atrás, e de lá para cá a situação se deteriorou, a situação piorou em vez de melhorar. O que significa que as medidas, as atitudes, as soluções que estão sendo tomadas não foram suficientes e é preciso tomar outras medidas, fazer correções de rumo. Os países emergentes, principalmente os BRICS, têm consciência do papel importante que eles têm a jogar na cena internacional. São os países que possuem as condições de dar mais dinamismo à economia internacional e vamos continuar tomando medidas entre nós que vão estimular o nosso crescimento. Vão garantir que nós vamos continuar estimulando o comércio entre nós e o crescimento recíproco. Nós resolvemos iniciar estudos para a formação de um fundo virtual de reservas de modo que possamos realizar swaps entre nós, entre os BRICS. É algo parecido com as experiências do Chiang Mai, que é um fundo de reservas dos países asiáticos e também se inspira nos swaps que foram feitos pelo FED em 2009 e 2010 com alguns países. Então, ficou combinado entre os países dos BRICS que nós vamos estudar que os ministros da Economia e os presidentes do Banco Central vão estudar uma forma de constituir esse fundo de reservas virtuais para a realização de swaps recíprocos entre os BRICS que vão fortalecer a situação financeira desses países. Nós acreditamos que os BRICS são os países que têm um maior volume de reservas. Os cinco BRICS hoje possuem 4,5 trilhões de dólares em reservas internacionais e que a nossa solidez financeira pode contribuir para melhorar o quadro da economia internacional. Então, nós decidimos empreender estudos para a realização dessa atividade financeira comum entre os BRICS que vai nos solidificar. Ficou combinado que até a reunião de primavera do G20, é isso? Ou do fundo monetário? Nós teremos uma proposta pronta. Nós, ministros da Economia, mais dos bancos centrais, vamos ter uma proposta elaborada para ser posta em prática já entre nós. Entretanto, nada impede que entre nós, entre os BRICS, sejam realizados swaps de moeda, já, desde já, e poderão ser feitos enquanto esse novo mecanismo não entra em vigor. Ficou decidido também que nós vamos concretizar um aporte adicional de recursos para o Fundo Monetário Internacional. Os cinco BRICS vão anunciar um aporte de recursos. Esse anúncio deverá ser feito durante a reunião pelos líderes e nós vamos aumentar os recursos para o Fundo Monetário. Com as seguintes condições, esses fundos adicionais só poderão ser utilizados depois que os fundos já aportados para o Fundo Monetário sejam utilizados. Portanto, os fundos do NET, New Arrangement to Borrow, e mais as cotas, o aumento de cotas que nós fizemos, terão que ser usados antes de que sejam usados esses recursos adicionais que nós vamos anunciar hoje para o Fundo Monetário. Nós também estamos colocando esse recurso adicional na condição de que as reformas de cotas sejam levadas a termo, sejam cumpridas os acordos de cotas que foram estabelecidos em 2010 e mais as mudanças consecutivas que sejam levadas a cabo. Nós achamos que há um atraso por parte do Fundo Monetário e de alguns países europeus na concretização do acordo já realizado no passado, em 2010, e, portanto, nós, mesmo assim, estaremos fazendo um aporte adicional na condição de que sejam cumpridas essas reformas de cotas o mais rápido possível. Então, isso vai ser anunciado pelos líderes entre hoje e amanhã. Há um problema, enfim, prático nesse aporte de recursos para a construção do firewall do FMI, que é o seguinte, os Estados Nacionais têm que aprovar no Congresso esse aporte de recursos e a reforma na governança do FMI até outubro. Isso não vai acontecer, nós já sabemos, no Congresso americano, isso é absolutamente imputivo de passar, e outros congressos também, e mesmo no caso americano, se os republicanos ganham a eleição de novembro, a perspectiva de aprovação desse... Veja, nós vamos aprovar hoje o aporte adicional, embora nós ainda não tenhamos conseguido fechar todos os acordos de reforma das cotas. Nós sabemos as dificuldades de alguns países e vamos pressionar para que isso seja obtido o mais rapidamente possível. Como? colocado lá. Então, os timings poderão coincidir, porque a gente vai declarar agora que vai fazer o aporte adicional, mas ele não é nenhum desembolso, não há um desembolso feito imediatamente, há um timing. Então, o Fundo Monetário ainda tem muitos recursos dos aportes anteriores. Então, de certa forma, acaba coincidindo no tempo. Como mantém uma margem de negociação... Não, nós vamos declarar que nós vamos aportar, os BRICS vão declarar e vão aportar. Agora, o timing será depois que for utilizado o dinheiro anterior. Significa que não é imediato. Significa que é quando o Fundo Monetário requerer, porque o Fundo Monetário precisa dizer, olha, acabou o meu dinheiro, eu preciso do recurso. Esse recurso fica nas reservas dos países. Então, provavelmente, nós vamos ter o tempo para que as reformas de cotas sejam levadas a cabo. Ministro, eu me pergunto ao dinheiro do humor e ignorância em matéria econômica. Você poderia trocar em português, claro, como é que funciona esse fundo virtual de reserva, o swap de São Paulo, para que o leitor da Praça da Sérvia tenha claro que se trata? Sim, é o seguinte, nós vamos definir valores que cada um dos BRICS está disposto a colocar neste fundo. Os países que têm mais reservas, os países que são maiores, costumam colocar mais recursos. É virtual, porque não é que você desembolsa, o recurso fica na sua reserva. Mas diz, olha, o Brasil está disposto a colocar X bilhões nesse fundo. A China, Y bilhões. A Índia, e aí se forma, digamos, esse pool. Esse fundo que tem, sei lá, 50, 60, 80, 100 bilhões. Isso aqui é hipotético, não há número fechado. Então, digamos, seja, sei lá, 100 bilhões, tem 100 bilhões lá no fundo. E aí, cada país tem cotas. E aí, a partir dessa cota, o país pode sacar o swap quando for necessário, se julgar necessário, quando houver problema, dificuldades, o país pode sacar uma determinada cota. É como se fosse um empréstimo. É um crédito. É um crédito. Não, só para os BRICS. Esse é um acordo entre os BRICS. Para fortalecer as reservas desses países? Para fortalecer os países. Significa que, exato, se algum país tiver queda, ele pode, digamos, ter um swap, fazer um swap, que é um crédito, sacar um crédito que ele tem desse fundo comum entre nós. Então, tem que estudar. É com moeda local, com moeda, outra moeda, está certo? Então, tudo isso é que as peculiaridades desse fundo é que serão discutidas ao longo desse período. Nós temos aí um exemplo do Xamai, que é um fundo asiático. Xamai é um fundo, a cidade de Xamai, onde foi assinado esse acordo, é um fundo constituído pela Índia, perdão, pela China, pelo Japão, pela Coreia e mais uma série de países. Nós podemos passar aqui uma nota para vocês. Acho que dá mais de uma dúzia de países, que são países grandes e pequenos. Cada um dá uma contribuição. Ela é virtual, quer dizer, não precisa criar nenhum, digamos, nenhum organismo novo para isso. Os países administram isso. E aí eles dão créditos recíprocos. Os países podem sacar de acordo com determinadas regras. Então, é isso que vai ser construído. Você pode sacar além da cota de cada país? Pode sacar além da cota de cada país. As regras, veja, as regras não foram estabelecidas. Mas é que, assim, digamos, um país diz que vai colocar, sei lá, 30, 30 milhões, digamos, um país. Só que, se ele é que estiver em dificuldade, ele não vai aportar, ele vai sacar. Entendeu? Ele vai sacar. Mas, ministro, isso significa que os BRICS já estão antevendo uma possibilidade de crise no balanço de pagamentos? Não, não estão antevendo. Os BRICS estão fortalecendo a sua estrutura financeira. Isso é um fortalecimento. Provavelmente, esse tipo de fundo é algo importante para a confiança, porque é algo que se deteriorou nessa crise que nós estamos vivendo. É a confiança, a confiança dos mercados, a confiança nos cidadãos, na capacidade de gestão dos governos e nas soluções que estão sendo dadas, principalmente pelos países europeus. Quando você tem um fundo de crédito recíproco, você está fortalecendo a confiança. Além de já sermos nós os países que têm mais reservas, nós ainda vamos criar uma solidariedade financeira entre nós. Portanto, nós seremos ainda mais seguros e mais fortes do que já somos. É que esses mecanismos são mecanismos que permanecem para... Não é, eles não são só por causa da crise. Você mantém esse mecanismo o tempo todo. Esse mecanismo chamar e começou a ser discutido em 2000. Aí ele foi constituído em 2007, depois foi reforçado em 2010 e assim por diante. Então, e hoje ele é permanente, e hoje ele é permanente. Então, é um mecanismo que fica, pode ser utilizado, acionado quando for necessário. Tudo bem, mas ele não incide sobre a confiança do momento para que eles estão movendo? Eu acho que incide, porque ao lado dele estão liberadas acordos de swap bilateral. Então, enquanto não se faz esse maior dos BRICS juntos, os BRICS estão liberados para fazerem acordos bilaterais de swap. Não, mas isso é uma indicação de que poderemos fazer. Assim como em 2008 o Banco Central Americano, o FED, fez swaps com alguns países. E acho que ninguém usou, se não me engano, ninguém usou, mas isso aumenta a sua reserva. Inclusive fez com o Brasil. Fizemos um swap de 30 bilhões de dólares. Nós não utilizamos. Agora, isso aumenta a confiança, porque significa que você tem mais bala na agulha se tivesse um problema. Não quer dizer que nós achamos que a crise vai perdurar muito tempo. Como? Se discutiu montante. Não se discutiu montante. Então, essa é uma discussão que está sendo lançada agora, da formação desse fundo virtual de reservas. E isso vai demorar alguns meses para ser definido. Foi de algum país? Como? Foi proposta de algum país em particular? Se foi de algum país? Foi de algum país em particular. Eu vou revelar. O problema é o seguinte, quando você faz a reunião dos BRICS, a gente faz um acordo entre nós. Então, nesse caso, a coordenação coube à Índia. Então, a Índia é que resolve. Faz um statement, não faz um statement. O que... Então, primeira notícia faz... Então, essas são as regras que nós cumprimos. Ninguém atropela ninguém. Então, nós cumprimos isso. Então, os valores vão ser discutidos, as condições, as regras, por quanto tempo, que taxa, em moeda local, como é que faz a tradução de uma moeda em outra, qual é o câmbio, se tem complemento em dólar ou não tem. Tudo isso são regras a serem discutidas pelos bancos centrais. Não, é para ser soberano. Não pode ser usado para os países assistirem empresas, por exemplo. Porque o Brasil usou swap na crise para os exportadores, por exemplo. É soberano. Não, o Brasil não usou nem o swap na crise. Quando você dá o swap, o país pega o crédito e faz o que ele quiser com o crédito. Você emprestou para um governo. Aí o governo, se ele precisar, digamos, fez um swap com o Brasil e pegou reais. Ele pega o reais e faz o que ele quiser. Mas o ministro, não é possível que os bricos estão vendo que a crise vai piorar ao fazer esse tipo de militarismo, porque ele está apostando na piora da crise, e que mesmo a coordenação do G20 não vai ser suficiente para reverter esse quadro desse livro? Não, acho que não. Justamente, esse é um passo que vai no sentido de aumentar a confiança, porque é importante que haja uma região do mundo que tenha mais dinamismo e que possa ajudar a região que está em mais dificuldades. Então, como que os bricos podem ajudar? Dinamizando as suas economias para ajudar os países emergentes que estão com dificuldades, estimulando os países avançados a fazerem mais investimentos, programas de investimento, programas de expansão de demanda. Isso é muito importante que eles façam para reverter essa situação e tomando medidas prudenciais para fortalecer a nossa situação. Isso não quer dizer que a gente ache que vá... Pelo contrário, nós achamos que esse tipo de mecanismo é um mecanismo que fortalece a finança internacional, ou pelo menos uma parte da finança internacional. Você acompanhou na íntegra a entrevista coletiva concedida ontem pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, em Los Cabos, após a reunião do BRICS. Bom, e a cerimônia de encerramento da reunião do G20 e a apresentação da declaração de Los Cabos está prevista para as 3h15 da tarde de hoje, horário do México, e 6h15 aqui pelo horário de Brasília. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações de Los Cabos no México. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!